Fala empreendedor seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal marketing digital efetivo 2.0 o meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre copyright eu quero trazer aqui para você uma técnica extraordinária sobre copyright vou criar uma série de vídeos agora sobre copyright e eu tenho certeza que essa série será fantástica vai ajudar muita gente aqui no canal muitos afiliados empreendedores a melhorar os seus resultados dos produtos e serviços que você promove como afiliado até mesmo como produtor o vídeo de hoje eu quero falar sobre duas frases bem famosa que talvez você já tenha ouvido e eu quero explicar é o contexto por trás dessas frases e eu escrevi aqui e gostaria de compartilhar com você essas essas frases que diz o seguinte a primeira é não venda o carro venda a viagem e a segunda não venda a broca venda o buraco na parede eu não sei se você já ouviu alguma dessas dessas frases bem famosa de copyright mas vamos estudar um pouquinho o conceito por trás dessas duas frases e a primeira é não venda o carro venda a viagem o que você entende quando você ouve alguém falando sobre isso olha você não deve vender o carro cara venda a viagem porque o carro o carro em si ele não vai é trazer tanta diferença na vida da pessoa mas quando você vende a viagem isso sim é que é importante isso é que é marcante porque por exemplo imagine essa esse esse cenário a pessoa chega em uma concessionária para comprar um carro e aí o vendedor oferece um teste drive se você já tem um carro e seu carro é confortável mas você agora quer comprar um carro mais confortável você chega na concessionária e você vê aquele carro que você deseja de verdade que você sente prazer em ter aquele carro o que é que vai acontecer o vendedor vai oferecer um teste drive e depois que você entra dentro daquele carro que você sente é que o carro é um carro confortável que você ouve o ronco do motor que você sai com aquele carro que você vê que é um carro macio você vai você vai você não vai querer mais voltar para o seu carro antigo então essa é uma técnica que os funcionários de concessionárias dono de concessionárias eles utilizam porque quando o cliente entra dentro do carro que ele ele sente a experiência de estar em um carro melhor do que o anterior lógico que ele não vai querer voltar ele acaba comprando então perceba que ele não está vendendo o carro em si mas ele está vendendo a conveniência a experiência do cliente com o produto só que voltando para a viagem a viagem imagine que você tem um fusca uma brasilha e com essa brasilha você pode ir a determinado lugar e agora você alguém chega e tenta vender para você um carro melhor vamos colocar um palio ou um gol eu estou colocando carros bem simples mas um melhor que o outro qualquer é um gol um palio é muito melhor do que um fusca antigo uma brasilha antiga só que cara essa brasilha antiga esse carro antigo está conseguindo te levar do ponto a até o ponto b você está se deslocando mas você concorda comigo que a experiência de andar em um fusca uma brasilha não é a mesma experiência de você andar em um palio ou um fiesta um siena não é a mesma experiência agora quando você tenta vender e não é vender o produto mas a experiência conveniência você tem que saber é alguns gatilhos para você aplicar também dentro desta tentativa de venda como por exemplo você pode apelar para o medo você pode apelar para os sonhos como por exemplo cara você está andando nesse carro nesse fosca é talvez esse carro ele até seja um carro que que consegue te levar do ponto a até o ponto b ok mas você já imaginou se você vai viajar com esse carro e no meio do caminho em uma br esquisita à noite esse carro quebra te deixa na mão não seria melhor você comprar um carro um pouco mais caro mas que vai te dar segurança que vai poder te dar proteção para você para sua família e vai conseguir te levar ao seu destino ao seu destino duas vezes mais rápido então olha só que coisa extraordinária eu não estou vendendo somente um carro porque ele já tem um carro eu estou vendendo para ele uma experiência totalmente diferente porque agora ele vai ter um carro mais rápido o carro mais seguro que vai dar a ele tranquilidade vai tirar preocupações que lógico que qualquer carro até um carro novo pode quebrar no meio do caminho mas as chances disso acontecer é muito menor do que um carro já velho como um fusta uma brasilha concorda comigo então veja que por trás da venda existe vários fatores agora eu apelei para o medo eu coloquei segurança imagine o cara viajando com a sua família nenhum carro velho e chega em uma br a noite e o carro ele quebra o perigo que ele está colocando agora a sua vida e a vida dos seus familiares então isso já vai é dá uma motivação a mais para ele fazer a compra agora você pode apelar também para os sonhos para os desejos e todo homem toda mulher é vaidoso é vaidosa e sempre quer impressionar muitas vezes as pessoas compram aquilo que eles não estão precisando no momento somente para impressionar as pessoas ao redor imagine você chegar em uma festa aonde você vai se encontrar com vários amigos que você estudou no colegial ou na faculdade e alguns anos depois se reúne e marca um encontro e agora imagine você chegando lá em fosca em uma brasilha agora imagine você chegando pense aí em um carro que você gostaria de ter um carro maravilhoso que dá uma limousine eu estou exagerando mais é como estamos só imaginando você pode usar a sua criatividade agora imagine você chegando nessa festividade nesse encontro com seus amigos do colegial ou da faculdade e agora você chega em uma limousine concorda comigo que a experiência é completamente diferente a sensação que você vai sentir é uma sensação 10 mil vezes melhor do que você chegar em uma brasilha tem pessoas que é principalmente jovens quando o pai tem um carro velho que vai levar ele na escola eles para me deixa na esquina porque porque ele acha que aquilo ali é uma humilhação que os seus colegas podem mandar ele vai passar constrangimento mas e se fosse uma limousine ou se fosse uma bmw ou um camaro você acha que ele ia querer que o pai deixasse ele lá na esquina para ele ainda ter que ir andando é alguns metros ou quilômetros ou você acha que ele ia querer que o pai chegasse e parasse o carro em frente à porta da escola lógico que em frente à porta da escola da mesma forma que a experiência de você chegar nesse encontro de amigos que você não vê há muitos anos é em um camaro em uma bmw em uma mercedes é uma experiência marcante então você pode apelar para todos esses desejos que são desejos inconscientes que a pessoa não vai assumir mas que no fundo é isso que ela deseja o homem deseja um carro para impressionar as pessoas para impressionar as mulheres para causar desejo e porque não dizer até que para causar inveja no seu vizinho é em amigos e até em familiares mas sempre você tem que apelar para dores desejos sonhos porque é isso que as pessoas querem é exatamente isso que elas estão buscando por exemplo reconhecimento elas estão buscando estado elas estão buscando buscando também conveniência uma uma experiência marcante então venda todos esses sonhos em um pacote não venda somente o carro não venda somente a viagem venda conveniência venda o medo venda as dores venda os desejos venda os sonhos porque isso vai impressionar as pessoas assistam um vídeo de uma página de venda e você vai ver que sempre eles vão eles vão apelar para a dor eles vão apelar para o prazer eles vão apelar para os sonhos e eles começam a falar imagine você agora realizando todos os seus sonhos as pessoas ao seu lado te admirando e você tendo sucesso na área financeira profissional conjugal você tem um sucesso em todas as áreas da sua vida e eu note como isso é algo muito profundo e a maioria das pessoas não sabem usar agora vamos para a segunda frase que é não venda a broca venda o buraco na parede e mais uma vez eu eu torno a repetir as pessoas que sabem um pouquinho de copyright vai utilizar essa frase ao pé da letra e vai dizer a não venda a broca não venda a furadeira venda venda o buraco na parede por quê porque é a pessoa não vai comprar uma furadeira uma broca somente para ficar de enfeito ela vai ela vai comprar porque ela tem uma necessidade essa necessidade é furar a parede bom então aqueles mais espertinhos vão usar essa frase a não venda a broca venda o buraco na parede mas aquele que sabe um pouco mais de copyright ele vai um pouco mais além ele não vai vender somente e aqui eu fiz aqui esse desenho não ficou tão bonito assim mas vai dar para ilustrar o primeiro é o do carro veja só o carrinho está no ponto a ao ponto b e ele você não vai vender a viagem como você já aprendeu não vai vender o carro nem somente a viagem mas os sonhos os desejos os medos a experiência a conveniência e aqui tem o desenho de 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 uma de uma furadeira tiver aqui e aqui é um quadro nesse quadro você tá vendo ali em cima o lugarzinho onde foi furado o buraco para pendurar o quadro e esse quadro é um quadro muito bonito imagine que é um quadro muito bonito onde tem uma paisagem tem um pé de coqueiro e tem os passarinhos voando tem o sol e aqui tem aquela paisagem toda verde e olha só que coisa impressionante note que agora quando você tem esse conhecimento à sua disposição você não vai cara vender somente a furadeira broca nem o buraco na parede porque o buraco na parede aqui não vai agregar nenhum valor mas o que você vai vender é a decoração note que tudo isso aqui que você está vendo aqui aqui na na minha frente também tem um quadro que não vai dar para mostrar para você mas note que aqui eu precisei da furadeira eu precisei também de uma broca para fazer buracos na parede mas qual era o objetivo de eu comprar uma furadeira eu comprar uma broca era somente para fazer buraco na parede não era para enfeitar a parede para colocar os livros para deixar tudo bem organizado para deixar o escritório com uma visão diferente até mesmo para impressionar as pessoas quando elas vissem eu gravando um vídeo e dizer nossa que cenário bonito e que escritório bonito cara parabéns você tá de parabéns é o vídeo ficou bacana o cenário está muito bonito gostei das suas prateleiras aí dos seus nichos e isso quando eu criei esse escritório eu vou tentar colocar a colocar a foto aqui logo quando eu criei a primeira versão dele é muitas pessoas me deram os parabéns muitas pessoas vieram entrar em contato comigo procurando saber onde era que eu tinha comprado isso aqui porque note que a experiência é outra é perceba você acha que existe diferença em eu gravar um vídeo aqui nesse cenário com um com esses nichos com os livros aqui com algumas outras coisas um quadro ali juntamente com a minha esposa é ou gravar um vídeo com somente a parede a somente a parede branca é a mesma coisa não é a mesma coisa então você não vai vender somente a broca você não vai vender somente o buraco na parede você vai vender o quadro na sala que vai trazer vai modificar o ambiente dependendo do quadro a paisagem vai trazer paz vai trazer tranquilidade vai impressionar os os seus convidados quando chegar a sua casa chegar na sua sala que vem lá na na parede aquele quadro bonito é enfeitando o ambiente então olha só como essa aula ela é transformadora porque aqui você está aprendendo técnicas e quando você vai cavando quanto mais você cava mais fundo você vai conseguir extrair o melhor do produto ou do serviço que você está tentando vender então usa essa estratégia não tenta vender o produto em si porque o produto em si não vai agregar valor mas os benefícios por trás do produto por exemplo um produto sobre ganhar ganhar dinheiro você não vai vender o produto tem dez módulos tem tantas aulas muitas pessoas quando vê muito conteúdo tem aquelas que se impressionam mas tem aquelas que existe é muita coisa eu não tenho paciência não tem um tempo então não tenta vender isso isso é qualquer característica tenta vender os sonhos da pessoa cara já já imaginou olha só o medo e depois os sonhos cara já imaginou é você todo dia você acorda cedo você pega um ônibus lotado ou um metrô lotado para ir para o seu trabalho dá o seu melhor não é valorizado pelo seu patrão e ainda ganha um mísero salário salário mínimo imagine que se você é abraçar essa oportunidade que eu estou te oferecendo daqui a seis meses você vai ser dono do seu próprio negócio vai ter um faturamento de 5 a 10 mil reais você vai poder ter mais tempo mais dinheiro e mais qualidade de vida você vai poder viajar com sua família vai poder tirar as férias dos seus sonhos e nunca mais irá se preocupar com as dívidas e nem vai precisar acordar cedo nem pegar um trânsito é um trânsito é congestionado um ônibus um metrô lotado porque você vai poder trabalhar do celular ao lado da sua família e você vai poder escolher os horários que você deseja trabalhar isso é transformado isso não tem preço que pague viu a diferença existe uma diferença tremenda eu falei sobre a vida que ele está vivendo e agora eu falei sobre a transformação que um produto que eu estou tentando vender vai causar na vida dessa pessoa então espero que você tenha gostado desse vídeo que este vídeo tenha aberto a sua mente a sua forma de pensar que a partir de hoje você não tente vender um livro mas que você venda a transformação que esse livro será capaz de causar na vida do seu potencial cliente se gostou desse vídeo se inscreve no canal vai vir uma série extraordinária de vídeos é sobre copyright sobre vendas pessoa ação e se inscreve no canal deixa o joinha deixa um comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais grupo de whatsapp um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau